E aí galera, vou compartilhar com vocês uma nova texturização aí, novo ginásio de musculação aí, que é o nome do autor, que tá escrito Diego, não sei porquê, deve ser da pichação que ele achou aí, os grafite, né? O ginásio tá lá na frente ali ó, uma localização, pertinho da casa do CJ aqui da Grove Street, ó, quando você vai fazer a musculação aqui ó, de esquina, sabe? Mas ele, o Ryzen já aproveitou e já retexturizou aqui o quarteirão, quase que o quarteirão inteiro ó, vamos lá no ginásio lá ó, tem muita coisa aqui. Então ó, o ginásio aqui, Black Iron aqui ó, agora tem esse nome, é só pelo lado de fora, o lado de dentro continua o original, tá? Texturização de fora aqui ó, como vocês podem ver as paredes com as texturas bem realistas, tudo bem encaixadinho no seu devido lugar, portão em alta definição, olha o detalhe das trincas ali do portão ó, tudo em alta definição, até a bordinha ele colocou ali ó, em alta definição também ó, bem no estilo do projeto Insane ou Insanity, a parede lateral aqui ó, ok? E vamos ter bastante grafite, aerografia, pichações ó, e é tudo direto na textura, não aquelas pichações colocadas por cima, tá? Então você vê a sujeira da parede, o rachado da parede e na pichação também vai ter o rachado da parede, para ficar bem realista ó, foi muito bem caprichada a textura ó, os buracos na parede, para ficar bem realista, isso é um mod muito bem feito né, mod não, a retexturização muito bem feita, que ele trabalhou aqui ó, olha só aqui, mais grafite, aerografia, bem colorido esse daqui, esse quarteirão ficou aqui ó, ia ser bacana se ele fizesse o outro lado também, se ele fizer o outro lado aqui da parede, olha a textura original, que coisa horrorosa, tem só embaçado, e olha a diferença do outro lado, ele deu uma texturizada aqui no chão também né, e muita coisa tem aqui ó, bacana, muito legal ficou isso aí, sai mosquito, olha a mosquitaiada aqui, olha aí ó, muito grafite, um monte de nomezinha aqui, um monte de coisa escrita ali, e ficou muito legal, aqui desse lado também, tem um monte de coisa escrita ó, na parte traseira do ginásio, olha a textura dessa parede aqui também, olha como tá realista isso ó, essa textura como parece, parece até que tem alto relevo esses tijolos ó, mas é retinho, retinha a textura, é que ficou tão bom, que parece que, que os tijolos tem alto relevo né, janelas também ferrujada ó, muito perfeita ficou ó, a porta aqui também ó, perfeita também, outra parede, olha esse aqui também tá muito louco ó, essa aerografia aqui tá muito top ó, que ele colocou aqui, não sei como é que ele conseguiu, ah ele pegou da dev art aqui ó, tem ali o link ali de onde ele pegou essa imagem aí ó, mas ele, não sei como, acho que ele colocou a sujeira por cima dela, ele colocou na parede, depois colocou a sujeira, os vincos por cima ó, vai parecer que é direto na parede ó, a sujeira nas bordas de baixo ali ó, ficou muito perfeito, além de texturizar, eu acho que ele trabalhou em cima das texturas também ó, eu não sei como é que ele fez isso, mas ficou muito bom, colocando a junta da, nas paredes por cima das fichações, muito top, e aqui é a curva que faz ó, só essa parte desse quarteirão aqui que ele texturizou, e já ficou muito bom, ó essa parede como tá bem realista né, você viu, as tintas velhas por baixo, como se estivesse quase que descascando, ele fez, muito bem feito ó, e é isso aí galera, quem quiser essa, nova parte aqui, e sandras texturizada ó, deixa eu mostrar aqui a parte da frente, olha os detalhes, olha os mínimos detalhes ó, da alta definição, da textura ó, tem HD que você consegue ver, até os pequenininhos ó, parede, janelas, tudo muito bem retexturizado ó, olha só os grafite aí, o pessoal que gosta de tirar umas prints, pode parar em frente essas aerografias aí ó, só fazer a pose, pra postar nos grupos de INIB séries, olha aqui esse portão de grade furado, olha, ficou top hein, e aqui ó, o do GTA V, outra parede aqui descascando ó, fechada aqui a porta, a estrutura da porta é torta, a estrutura original 3D da porta é torta ali em cima ó, tem um declive, e é isso aí galera, beleza então, novo ginásio bacana aí, pra vocês, só fazer o download aí na descrição do vídeo, direto com o autor, espero 5 segundos aí da página, depois clico em fechar a propaganda e já era, beleza, beleza então, então, fui!